É isso aí, Monique, seja bem-vinda, mais um episódio 12 minutos e um segredo. É isso aí, pessoal, obrigado por estar acompanhando a gente aqui, mais um episódio. A gente hoje tem aí um episódio super especial, acredito que vocês vão gostar bastante. Aproveitando aqui, não deixe de seguir o nosso canal, acompanhe a gente lá nos stories também, no Instagram, no feed, sempre muita novidade e também a gente está lá no Facebook. Mas sem muitas delongas, Monique, a gente vai falar hoje um pouquinho mais do tema que é sempre sua preferência. Ah, já pensei. MKT. MKT, é. Eu acho que é um pouco isso, mas é um pouco fazer diferente, é um pouco pensar fora da caixinha, é um pouco deixar sua marca no mundo. Mais do que MKT. E a marca acaba ficando mesmo, né? Porque você deixa essa lembrança com a pessoa, né? É, eu acho que isso é muito legal quando você faz parte da vida da pessoa ali, mesmo sem ficar ali mostrando toda hora o que você faz, você já é lembrado, tem uma memória, tem uma história na vida das pessoas. Sem dúvida. Mas olha, queria que dessa vez a gente olhasse lá para aquele plano e aí a pessoa vê que a mesa hoje aqui tem um pouquinho dessa história, né? E Monique vai falar um pouquinho aqui como que ela projeta isso, da onde que vêm as inspirações, como que ela... Não sei se vai dar tempo, né? Da gente falar de todos os detalhes. Doze minutos para falar de doze brindes, porque são doze também. Então, mas desde a sua concepção, né? Até a sua execução e até ela criar aquele impacto final, essa é uma ação normalmente de fim de ano, né, Monique? Todo final de ano, desde 2007, quando eu comecei a trabalhar na DEA Gastronomia, já foi a grande mudança, assim, de relacionamento e de impacto, né? Quando eu comecei a fazer essas lembranças no final do ano para os principais clientes, no começo a gente fazia trinta e até 2019 a gente, todos os clientes parceiros, já chegamos a fazer quinhentos brindes. Nossa! Então eu queria fazer o seguinte, deixar isso aqui, se for preciso, até para outro podcast. A intenção é tudo agora, mas aí você me falou de 2007, quando você chegou. Conta para a gente como é que foi essa concepção inicial, as mudanças que você começou a fazer em 2007 e como que você chegou a aplicar esse primeiro brinde no primeiro ano. Pode contar essa história para a gente? Então, 2007 foi aquele ano de impacto, assim, né, eu vindo de uma grande empresa, né, eu trabalhava numa grande empresa na área de comunicação, vou falar aqui o nome, né, Petrobras, todo mundo conhece, e em 2007 era uma empresa muito rica, muito próspera, eu trabalhava na área de comunicação e estava sempre ligada a eventos também, a comunicação interna, e muito nesse relacionamento com parceiros e na comunicação interna, muitos brindes, a gente tinha que estar toda hora fazendo cotação, inventando, era uma rotina do meu trabalho, fazer esses brindes. Então, estava muito cheio de ideias, né, e a Petrobras tinha muito dinheiro, então, as minhas ideias, todas as ideias que eu tinha, eu tinha um gerente, eu tinha um gerente que gostava muito do meu trabalho, então, ele se encantava e fazia, não, ele era de Pernambuco, ele falava, lady, lady, boa ideia, pode fazer, pode fazer, lady, lady, me chamava de lady. Então, eu estava correndo solto, né, com a mente borbolhando com o dinheiro, podendo fazer, eu estava... Uma ideia, tendo a verba, fica tudo perfeito, né? Tudo perfeito. E aí, depois que minha filha nasceu, foi em 2006, em 2007, quando eu saí de lá, que eu fui trabalhar na DA com a minha mãe, e eu fui para uma outra realidade, completamente diferente, de uma empresa familiar, pequena, com... Na época, não tinha nem dez funcionários, e, assim, pessoas que eu não conversava muito, que eu não tinha muita coisa para aprender. Hoje em dia, eu vejo que eu aprendi muita coisa com eles, mas, naquele momento, veio um choque de realidade, de vir de uma área que eu tinha relacionamento com gerentes, com outras pessoas no mercado, né, então, viajava muito, então, eu tinha uma bagagem, assim, de conhecimento, que, num primeiro momento, me assustei. Quando eu fui para uma empresa pequena, familiar, e não me encaixava naquela realidade. Aquilo não ia me fazer feliz, trabalhar naquele molde. E, aos pouquinhos, fui tentando colocar a minha identidade, né, e testando como que eu poderia colocar a minha identidade dentro dessa nova realidade. E o brinde foi a primeira realização minha, assim, claro que, num primeiro momento, foi um impacto, né, porque... Meu irmão, que cuida da área financeira, ele, pra quê vai gastar dinheiro com isso? Que bobagem, que não sei o quê. E a minha mãe, meio sem entender nada, queria ficar botando pano quente naquela hora que a empresa familiar ainda não estava estruturada, então, ela queria ficar administrando briga de irmãos, porque a gente pensava diferente. Ela queria fazer a minha vontade, mas, ao mesmo tempo, fazer a vontade dele, que cuidava da área financeira. Mas você lembra, se você entrou na empresa, na DA, mais no início do ano, ou já foi logo próximo do fim do ano, que você entrou fazendo a ação? Foi no início, não, foi no início. Ah, então você já teve ali já um ano inteiro de... Desenvolvimento pra sentir a máquina rodando, né? Pra sentir que a máquina não estava rodando, que eu não gostava daquela máquina, na verdade. Tinha muita coisa pra alterar, então. Tinha muita coisa que não tinha nada a ver comigo, e alguma coisa eu tinha que fazer pra me identificar, pra fazer a minha marca ali, né. E uma das primeiras coisas, na verdade, antes do brinde, foi a questão do nome, né, Porque, em 2007, a DA era o buffet da Dóris Abrantes. Me lembro bem, me lembro bem. No começo, assim, o primeiro impacto, acho que, de comunicação que eu logo implementei foi isso. Eu falei, olha, não posso ficar aqui sendo a substituta da Dóris Abrantes, porque as pessoas vão... Daqui a um tempo, eu já tinha uma... Já fazia uma imagem de uma grande empresa, já fazia uma imagem de várias festas no mesmo dia. É, e é muito delicado quando é personalíssimo, né, e você faz mais de uma festa, né. Todo mundo queria que sua mãe tivesse presente, né. Imagino isso, né. Que não estando a Dóris Abrantes, como seria a festa, né. Então, eu falei, a gente tem que, primeiro de tudo, criar uma coisa que seja mais forte que Dóris Abrantes. Não, mas como assim? Veja bem, tá dando certo. Como que a gente vai abandonar o nome? É uma referência do mercado. Eu falei, não, a gente não vai abandonar o nome. Vai continuar, ela vai continuar sendo a referência do mercado. Mas a gente precisa criar uma marca. E essa marca poderia até ser o nome dela. Mas, ainda assim, eu ia ser a filha da Dóris Abrantes sempre, né. Então, já veio essa ideia de criar a marca para que pudesse se tornar universal a qualidade, independente de Dóris Abrantes estar ou não. Então, foi uma grande, assim, mudança estrutural nesse ano já. E eu queria, justamente, comunicar no final do ano, né, para o mercado essa mudança. E a ideia de levar um presente, né, como que você vai comunicar, assim, posso escolher várias formas de comunicar, mas comunicando e, ao mesmo tempo, presenteando a pessoa é mais fácil. Porque a pessoa tem ali alguma coisa para lembrar, para guardar. E foi o primeiro ano que a gente fez esse brinde, em 2007. Eu me lembro que foi um prato pintado. E eram 30 unidades, porque era só para os parceiros mais próximos, assim. E foi uma logística toda, toda, sem pé nem cabeça, porque eu não conhecia os endereços direito. A gente não sabia onde encontrar fornecedor para fazer esse tipo de brinde. Foi muito, muito conturbado esse processo. Mas eu queria muito e achava que era importante. E aí fiz esse prato, em 2007, 30 unidades para marcar o início, na verdade, da DA Gastronomia. E aí, depois, aconteceu o feedback, sem dúvida nenhuma. Aquele feedback que a gente gosta de ouvir, né? Sua mãe, seu irmão, a turma começou a entender o que estava acontecendo, né? É, a pessoa ligando para agradecer. Nossa, que presente lindo. Nossa, que boa ideia. Nossa, você é incrível. Porque a gente já tinha um nome no mercado de fazer coisas diferentes no cardápio, de servir comidas diferentes. Mas as pessoas se impressionaram com essa criatividade, extrapolando o serviço, indo além do serviço, né? E essa primeira empresa a presentear, assim. Porque não existia essa dinâmica no mercado de casamento. Eu trouxe essa bagagem de uma empresa corporativa. Então, seria isso no mercado de casamento, foi realmente, assim, um impacto inicial muito interessante. Bom demais. A gente está com quase 12 minutos, eu só falei. Não, mas eu já imaginei que quando viesse contar a história, como a gente ia contar de 12 brindes, né? Concepção, criação, inspiração. De onde vem tudo isso? Vamos aproveitar para a gente fazer de um e a gente faz em outro episódio dos outros? Vamos lá. Vamos lá. De 2007 está aqui? De 2007 é o prato, né? Esse não veio hoje. Depois vamos colocar uma foto para o pessoal poder ver? Vamos colocar uma foto, acho legal todo mundo acompanhar a evolução, assim. Então tá bom. De 2007 foi o prato, de 2008 foi uma luva térmica e aí tinha todo um conceito de tirar, de novidades, né? De trazer novidades, tirando as novidades do forno. E aí a comunicação era toda também, ainda assim, focando na novidade que estava no forno, né? Que estaria para sair, que seria o ano de 2009. Que a gente sempre fazia a transição, né? O final de 2008, então o 2009 seria uma novidade saindo do forno, né? E aí, em 2009, eu fiz esse avental porque foi quando a gente... Ai, eu cheguei mais perto. Tem problema, não. Pode chegar. Eu fiz esse avental porque foi quando a gente foi para a nova sede do buffet e aí a gente decorou todo o espaço, fez esse desenho, né? Como a identidade visual do espaço, fez assim a pintura na parede. Então, para a gente era muito forte, assim, esse marco de criar uma figura que nos representasse. Fizemos um site novo nesse ano também. Então, o avental era como se fosse realmente, assim, essa maneira da gente compartilhar com as pessoas esse momento que a gente estava vivendo. Que pudesse estar na casa das pessoas e ser, estar ali no dia a dia, não ser um presente que virasse um trambolho, assim, que a pessoa não usasse. Muito, muito, muito legal. Vamos falar mais sobre tudo isso aí, mais detalhado um pouquinho. E os outros a gente vai mostrando as fotos para poder... Isso. Tem alguns que não estão aqui. A gente poder ilustrar aqui e... Sei lá, é muito legal, né? Sempre surpreende, né? Sempre surpreende, sempre cria muita expectativa, né? As pessoas que recebem já ficam ali esperando o que está por vir. Também tem uma questão, assim, de se sentir parte da lista de presenteados. Eu acho que as pessoas, quando recebem também, se sentem muito agradecidos e valorizados por estar nessa lista. Porque, realmente, como eu falei, começou com 30, foi aumentando progressivamente. Eu acho que esse avental já foi 100 e, aos pouquinhos, a gente teve que ir aumentando para poder presentear todas as pessoas que faziam sentido naquele ano. E não é fácil, né? Vai crescendo o buffet, vai crescendo os parceiros, vai crescendo o relacionamento, né? Como agraciar todo mundo, né? Como agraciar todo mundo e caber no orçamento. Porque todo ano, desde 2007, essa questão do orçamento também é debatida. Eu não posso fazer só as minhas ideias como eu fazia na Petrobras. Eu sempre tenho que ter um pouco de bom senso ali, porque é realmente, assim, é um investimento que a gente faz, porque não é só o custo do brinde. Eu estou rindo aqui, é o seguinte, buffet DA e Petrobras. Nossa, somos iguais. É o faturamento anual. É, porque é tudo verba, né? Não tem... O modelo é o mesmo, né? Concorda ou não? Você cria um projeto, né? O alcance que você vai ter que colocar, a distribuição e o orçamento, né? Não tem muito para onde ir. E aí tem sempre a pessoa que olha com foco no orçamento e números e eu sempre focando na ideia, na criação e como que as pessoas iam receber aquilo. Então, até a gente chegar ali num denominador comum, né? De encaixar no orçamento e de ser um presente legal, de qualidade, que tenha uma comunicação, assim, importante para a empresa, é um trabalho difícil. Não é de um dia para a noite, escolher o fornecedor, fazer as entregas também é uma logística difícil. Final de ano, dezembro, sempre muito trânsito e a gente fazer entregas em vários bairros e todo mundo receber a tempo, assim, é uma logística que a gente teve que criar também. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente já estourou nosso tempo aqui. A gente vai se esforçar para ficar em 12 minutos e um segredo, sei que não é fácil. Ah, mas aqui são 12 segredos. É verdade, é verdade. Aqui são 12 segredos por minuto. Mas aí, pessoal, obrigado por estar com a gente até agora. A gente só tem a agradecer. Por favor, se inscrevam no canal, acompanhem a gente nas mídias sociais. Monique, um beijo para o pessoal. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Instagram, porque é muito legal essa troca, né? De ver que tem pessoas que estão curtindo esse conteúdo e que se as pessoas puderem participar cada vez mais, é importante para a gente se inspirar e trazer novas ideias. Ó, pessoal, eu não perco o próximo episódio que a gente vai contar desde a inspiração, a execução, distribuição. Você falou rapidamente aí sobre entrega. 500, como entregar isso em mãos ou no endereço, né? Isso, não são entregues pelo Correio, são entregues em mãos. Ah, você vai contar isso aí para a gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.